Olá pessoal, tudo bem? Sou o Felipe, um repórter selvagem do canal 38 de Apucarana. Estamos aqui na vigília, né? Os nossos amigos da Polícia Militar de Apucarana fizeram o rondo aqui próximo à fazenda do ratinho e encontraram uma raposa muito rara, né? E eu vim aqui conferir de perto, né? E os animais estão na nossa frente ali. Vocês vão ver a matéria completa depois no Repórter Selvagem. Mas eu queria mostrar pra vocês, essa raposa é muito rara, né? É um animal ali que é difícil de ver na natureza, então por isso que eu vim aqui. Estou todo equipado, camuflado. E os animais estão bem ali perto, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão gostar com certeza, né? Pedir uma autorização aqui pra fazenda, pra gente filmar o animal. E nosso grupo lá, o Puma, né? Eu mandei o vídeo no grupo e eles falaram da raposa, né? Que era muito raro que, né? Às vezes a gente tem duas espécies de raposa aqui, a gente tá na divisa das duas espécies. Então, graças a Deus a gente conseguiu filmar elas e vou mandar agora no grupo pra eles identificarem pra nós se é uma das duas espécies ou é um bicho híbrido, né? Acasalamento das duas espécies que formou essa. Então ficou a dúvida. Como eu tinha feito de celular, então não ficou muito bom as imagens. No meu programa vai estar certinho, né? Vai ter as imagens dela, né? Em câmera profissional. E aqui eu tô falando com o celular pra vocês verem. Que legal. Vou tentar virar a câmera aqui pra vocês verem ela, ó. Que missão dada é missão cumprida, viu? Manda o animal pra nós, a gente vai lá e filmou pra vocês. A raposinha lá na frente, lá, ó. Olha ela aqui, ó. Música Legenda Adriana Zanotto